E vamos fazer uma análise da oscilação Má de Júlia, que é um fenômeno indispensável para garantir a ocorrência de chuvas significativas em várias regiões do Brasil, principalmente na região tropical do país. As regiões mais impactadas são o norte e o nordeste, mas o centro-oeste e o sudeste também são bem impactados. O sul do Brasil é mais impactado pela oscilação Antártica. Então, em 1º de abril de 2023, a fase da onda planetária de energia em altos níveis na troposfera associada ao sinal negativo para a chuva da oscilação Má de Júlia está mais intensa. Então, a perspectiva é de que até o dia 3 ou 4, essa onda continue inibindo chuva de forma significativa em boa parte do nordeste. Não é que não vai chover em todos os pontos, principalmente do interior do nordeste e também da região norte, assim como também do centro-oeste. Mas a intensidade dessa onda, que é forte agora, inibe a convecção, que é o fenômeno físico responsável pela formação das nuvens de chuva. Então, até o dia 4 aproximadamente, a inibição de chuva, ou em outras palavras, da formação de nuvens cúmulos nimbos, que são as nuvens de tempestade, estará intensa. A partir do dia 4, a chuva volta de forma mais significativa, principalmente ao semiárido do setor norte do nordeste, que no mês de abril está na sua estação chuvosa. Na região norte, a chuva continua. Agora, enquanto a onda planetária de energia em altos níveis na troposfera associada ao sinal negativo para a chuva, da oscilação de energia estiver atuando, essa chuva ocorre em acumulados menos significativos e em menos municípios da região norte. Para o centro-oeste, em abril, a perspectiva para boa parte da região é de pouca chuva, assim como também para o sudeste do Brasil. O sul do Brasil, no mês de abril, a perspectiva é de chuva significativa em algumas áreas da região. Para a boa parte da região, a perspectiva para o mês de abril também não é de acumulados muito significativos. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. E eu peço a você também que se inscreva no canal Física e Meteorologista Rodrigo César. Até o próximo vídeo.